salve todo mundo do mundo aqui quem tá falando é cretça e hoje vocês vão ver uma mega trulagem no canal do bruno e isso é do gente porque acho que eu creio se eu vou fazer a maior trulagem que vocês estão esperando na verdade sou o bruno galera é descobriram né jamais jamais bruno conta para nós rapaziada é o seguinte hoje eu vou marcar a história aqui nessa casa e do meu canal para quem não sabe a dani fez uma trulagem muito pesado com meu quarto acabou destruindo todo o meu quarto tá ligado e mano eu vou fazer e dar o troco nela da melhor forma possível como que eu vou fazer isso seguinte eu tô aqui fantasiado de mulher de uma baita loira tá ligado que o nome dela é jubileia eu vou te falar em essa mulher de costa tem um bundão como é o nome dela o nome dela pode ser acho que crente então hoje eu sou uma crente e eu vou nada mais nada menos que invadir o quarto do renan deitar na cama então mano a dani vai chegar vou mandar mensagem pra dani pelo whatsapp do renan vou fazer uma baita de uma de uma mirabolância tá ligado e a dani tá ferrada mas ela vai ficar em choque imagina ela chegar no quarto do renan e viu a menina uma loira rapaziada obrigado vocês pegaram e comentaram muito me deram a ideia dessa trulagem para mim fazer uma vingança com a dani em alto nível então mano bora subir ao meu quarto do renan e começar a armar tudo rapaziada vamos entrar aqui então no quarto do renan tá vamos entrando aqui agora pra pescar o quarto dele nunca mais o renan pescou hein mano tô até com saudade dos vídeos dele de pesca né que não tem senha e mano juro quarto do renan é muito top véi tipo eu nunca entrei várias vezes aqui olha isso aí mano o quarto dele é zica um dos quartos mais bonitos da casa de verdade tem um monte de coisa aqui vamos ver o que tem na geradeira panetone nossa tem um monte de comida gostosa de coisa ali do computador bem seguinte eu vou te falar é só eu que tenho desejo de panetone depois que passou do natal janeiro ó finalzinho agora de janeiro finalzinho de janeiro comecinho de fevereiro aquele chocotone dragon fez e mano assim que a dany chegar ela vai entrar em choque porque eu vou me cobrir deixa eu comparei fora mano ela quis mexer com mim agora ela tá lascada então bora posicionar vou mandar mensagem para ela mano vamos ver se o renan deixa o whatsapp dele aperto aqui no computador vamos ver entro aqui o whatsapp o whatsapp tá entrando vamos ver acho que vai entrar tá carregando conversa vai entrar entrou 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 o whatsapp do renan mano entrou o whatsapp do renan mano eu vou te falar eu tô hoje é quinta-feira eu já tô pensando lá no domingo na refeição lixo que eu vou fazer mano eu não aguento mais comer arroz feijão e frango arroz feijão e carne moída não aguento mais comigo agora eu preciso achar aqui o contato inclusive mãe achei mano eu não vou mostrar para vocês aqui porque ele é muito e as conversas aqui mas não faz assim se quiser sim estou limpando o quarto aí ela vai desconfiar eu vou demorar um pouco mas já ouvi isso aqui tchau mano eu acho que assim se meu namorado mandasse isso para mim eu já ia falar opa que isso alguma coisa estranha agora vou posicionar a câmera e eu vou deitar na cama e assim que a dani chegar ela vai ter a surpresa tá bora passeando escondi a câmera aqui ficou um capinho coqui pô deu a câmera a câmera tá mó que cama bonitinha ô Bruno tá barrigudo véi Arthur fez o pix de um real se quiser sim mano se quiser sim mano ô essa essa loira aí tem OnlyFans Sleu fez o pix de um real salve leu é se você poderia pesquisar jonathan santos e assistir o último vídeo dele eu conheço oi tô entrando nossa achei que é um botão aqui na frente oi oi quem que é essa oi 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 Tá me tirando? Que isso, moço? Você tá me arregaçando! Que isso, moço? O que é isso? O que é isso? Sai daí, ô desgramado! O que é essa piranha que tá fazendo aí? O que é que eu vou subir? O que você tá fazendo aí? É o ar pra cima da nossa cama, amor! Sai daí, ô cebuso! Calor do cacete, cara! Vai essa piranha! Nossa, você ia fazer isso, Dani? Nossa, o que é fazer? Você não ia arrebentar a cara do Renan também, não? Tá gravando aqui, gente! Sai daí, ô! Você acha o que que é? Era jubiscré, amante do Renan! Vamos achar um coqueia aqui, que eu arrebenta a cara do Renan, essa é nóis! Caraca, mano! Rapaziada, calma! O que? É o primo lá tentando destruir nós dois, né? Não, não é! Era uma trollagem! Essa era uma trollagem! Por causa do que a Dani fez o meu quarto! Não, não! Juro que não, juro! Mas sabe o que aconteceu? Eu levei uma tênisada na cara! Você pegou! Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato! Perda! Eu não... Ai! Nossa do céu! É... Renan é ciumento quando ele tem ciume de você! É... Isso é verdade! Isso depois a gente tem que conversar! Ah, não tem nada a ver! É... Mas... É... Ele falou isso mesmo que ela... Não, vai pra fazer aqui! Mas calma! Nossa! Essa trollagem saiu do controle que ele deu uma... Me desculpa! Eu não sei o que estava aqui! Eu não sabia o que estava aqui! Olha, eu pedi o burguê é king até, amor! E você demorou para chegar e eu comecei a... Tem isso aqui? foi você está aí a 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 calma gente não quero arrumar confusões do casal mas a dani ela tem cara de ser aquelas namoradas que você pede o combo certinho você quer você pede o lanche a batata e a coca ela vai rouba a batata vinicius ela tem cara de roubar alguma coisa do lanche se fosse mesmo uma pessoa fazer isso ela jogou a cadeia em cima de mim e jogou o tênis na minha cara ela achou que era mim como é que é com o tênis na minha cara ela achou que era mim isso aqui é meu vitória miranda mandou dois reais já vimos que o renan morre se trair a dani kkk só que é meu não é nosso tudo que é nosso é nosso tudo que é meu é meu e tudo que é seu é nosso e é a não é mas não é uma loirinha ali ó é a jubiscreia é a jubiscreia tá aí minha irmã minha mãe ah entendi entendi nossa mas tava com o cabelo oxigenado também né tá vamos sair eu vou sair era para ser uma trollagem eu acabei apanhando tanto que eu me revelei tá ligado mas calma dani calma porque uma hora você tá ferrada porque tem mim o meu quarto tá chegando em hoje aí ó eu tenho tempo só perdeu só que eu arrebentei a menina você arrebentou a menina e eu você deu a tênis na minha cara eu vou pegar e falar real o renan apanha não o renan apanha nessa relação não tem como não tem como não tem como eu tenho dó do renan mano que isso mano comecei a suar igual um porco velho também cara cara eu desisto de trolar dani eu desisto meu quarto tá cheirando miojo até agora olha oi olha oi olha oi olha oi olha oi olha oi olha as beiradas olha aqui ó sabe isso aqui isso aqui é miojo é tudo miojo é tudo miojo mas eu vou caro ali oi olha oi olha oi olha oi olha oi se acha que o renato vai dar quando a mansão do cdl elite quando ele quiser né quando é na telha dele quando ele pegar e falar assim nossa tô sem vídeo hoje comprar uma mansão para ele e essa aqui é minha luz é isso que não é certo que eu comprei a luz tava no quarto aqui nossa olha isso juro rapaziada eu perdi o controle da situação um pouco melhor aqui depois de quem estou assumindo margem aqui tem o ar mas ele tem que ligar com esse palitinho aqui ó tá vendo ó a escola que eu Aí você coloca o palito latento, ó. Ué! É, daí ele liga, aí você palito tem que ligar o ar. Já tá aqui há dois dias, que isso não tomou tudo. É, tá tipo isso. Tá, mas me desculpa. Não te bati, porque se eu soubesse que era você... Não, não, você não sabe o que é. É, não, me desculpa. Não, não, jamais teria feito isso. Me desculpa. Eu joguei algum tênis, pegou bem na sua cara, né? Pegou. Desculpa, não foi porque... Pegou muito. Desculpa, mas olha o que ele fez no Zê. É, não. Tentou destruir a gente. Não tentei, não! Era uma... E ela destruiu o meu quarto. Eu tenho amor por esse quarto também. Tá limpo, tá limpo. É que eu sou por três meses. Olha isso, olha, olha... Tá vendo essa repara? Pelo que eu tô vendo, não vai ser só três meses não, viu, Dani? O menino tá se dedicando, o menino tá indo bem. O menino vai acabar virando membro oficial. Tá acabando o primeiro já? Já. Meu Deus, eu tô sem dinheiro pra alugar rua. Esse dia é meu melhor ano passado. Mas é isso. Eu tô assustado com a reação da Dani, caso acontecesse isso mesmo. Porque... Ah, beleza, né, Renan? Inclusive, a gente nem vai olhar o Social Blade do Bruno hoje, tá? Que se vocês olharem, vocês vão se assustar. Você vai comer McDonald's escondida aí, né, seu safado? Juro por Deus. Sai fora, Dani. Juro. É isso de trollar, Dani. É a única que eu não vou trollar. Vocês querem que eu mostro pra vocês? Talita Gabriela Gomes mandou dois reais. Fala! Aruan, qual é o lip tint que você usa? O que é lip tint? Nessa casa, porque ele é muito doido, mano. Ela perde a noção, ela começa a bater, ela é muito louca, velho. Ela é louca que os caras, porque os caras ficam de boa. Ela vai e regaça. Ela me dá uma atenizada na cara. Estou pegando essa atenizada, coloca o replay. Tá atenizada que eu levei na cara. Coloca aí, coloca aí. Tirando. Mano, é como se eu jogar cadeira. O que é isso, velho? Tá doido, né? Boa sorte, né? Então é isso, rapaziada. Tá doido, né, não é mesmo? Se você gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou aí. Bom, eu estrei muito essa reação da Dani, porque ela começou a bater na menina, que no caso era eu. Só que só depois de tudo isso, eu descobri que ela já sabia de tudo, desde o começo. Se liga no vídeo que ela me enviou. Isso não tá me cheirando bem. Ultimamente, eu tô de olho aberto com o Bruno, porque essa casa tá uma loucura. É trollagem atrás de trollagem. E ele tá com uma peruca e sozinho, coisa que ele não faz. Eu vou tentar ele chegar. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Pastor, nesse vídeo, eu vou trollar a Dani. E na hora que eu tiver, eu vou fechando com o guarda aí, eu vou trollar a Dani, tá bom? Tá bom fazer? Salve, salve todo mundo do mundo. Rapaziada, é o seguinte. Hoje, eu vou fazer uma mega-tronagem com a Dani e com o Renan. Isso mesmo, amor. Mas sempre que não conto, quero descontar o que a Dani fez comigo, porque ela pegou o bicho de me regaçando ao quarto de miojo, entendeu? E dessa vez, ela tá ferrada, porque eu queria esquecer de uma estreia. E vou pegar. Eu vou pegar demais. Não, não, gente, eu vou refazer aí. Vou fazer de um jeito diferente, tá? Mano, tô acreditando. O Bruno vai fazer uma trollagem aqui pra mim. O Vini vai fazer esse trollagem. Mano, é muita sorte. E bundão, hein, Bruno? Ele passou na frente do meu escritório. Pelo que eu vi, é uma trollagem comigo e com o Renan. Então é o seguinte, Bruno, calma. Aqui comigo você não tem como trollar, não. Eu vou fazer a melhor atriz que eu posso e... Não tem que não cuidar pra mim, não. E, Bruno, você não espera por esperar, porque eu vou... Você não espera por esperar. No ar com você, mano, relaxa. Eu vou tentar descobrir o que mais que ele vai fazer e... Bora, bora. Se o Bruno acha que tá me ganhando, meu amigo, se lascou, porque eu descobri... Eu não vou falar mais nada. Eu não vou falar mais nada. Meu Deus. Quanto mais eu tento entender, menos eu entendo. Temos aí. Temos aí. Temos aí.